Tem um varado aqui também ó, ó lá, só na jaca, que susto caralho mano, eu achei que tava invadindo aqui mano, cadê? Porra, os caras me assustaram aqui velho, tá dando aula de smoke. Venha conhecer o Feirão de Skins, uma das maiores comunidades do mundo de comércio de skins de CSGO. Acessando o link aqui embaixo, você tem acesso ao Facebook e também ao Telegram do Feirão. Ambas as comunidades são gratuitas e você consegue comercializar diretamente com a outra pessoa, garantindo assim um preço justo. Participe já! Foda velho, você acha que os caras são parceiro mesmo né velho? Você acha que os caras são parceiro? Você acha que os caras são brother velho? Aí do nada o cara do celular tá gritando peru, tipo apareceu um peru na tela dele e o cara tá mal eufórico né velho? Aí você já não sabe mais o que tá acontecendo né? Ué, aí pegou pô. Aí pegou. Aqui, chegou. Toma, errei de novo. Não, foi certo agora ó. Aí o cara vai ter que apagar essa e se quiser passar aqui, você passa pela direita. É, vai pra direita aqui ó. Foi mal. É aqui, é aqui, é aqui. Caraca, eu matei na garrafada. Eu matei na garrafa de mole. É isso meu clã. Eita, caralho, que susto. Que foi isso? Eita, caralho, que susto. Eita, caralho, que susto. Eita, caralho, que susto. Caralho, fiquei, Paulo Henrique da Silva. Aê, na última. Meu Deus. Você viu esse cara do Insta é igual a Juninho e Larriza. Eu atiro, eu atiro e você abre. Olha o gato. Ah, filha da puta. Quem que abriu os cofes? Meu Deus. Na moral, velho. Eu tô batendo a cabeça de um lugar. Vem pra cá, vem pra cá aqui ó. Tá, vai. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Levantei, vai. 1, 2, 3, 1, vai. Boa, boa. Você errou. Passou, passou, passou. Passou, passou. Pega. Olha. Atira na C4, atira na C4. Atira. Não, não, eu tô com você. Mano, eu não tô entendendo o que vocês tão falando, velho. Eu não tô entendendo, velho. Que que é? Como assim atira na C4? Que aí? Cara, se você atirar muito, ela explode, Link. Ele queria aproveitar, velho. Dropa, dropa, dropa. Dropa. Olha, o spawn, olha, o spawn. Dropa, né, quero. Eu dropeei, ué. Ah, não, velho. Faz barulho agora, meu. É você, irmão. Oh, tudo capa. Concentra na mira, dois cheirinhos em cada. Recentemente fui diagnosticado com uma doença terminal chamada hidroxidolinfática. Basicamente, eu não tenho corrente sanguínea o suficiente nas minhas orelhas. Então, em breve, elas vão congelar e cair. Existe apenas um tratamento. Porém, não existe uma cura. Eu preciso esquentar minhas orelhas constantemente. Oh, mano, tem como vocês perceberem? O suficiente é a parte de dentro da coxa de uma mínima bonita. Então, eu preciso que você sente na minha cara, por razões médicas. Pô, que mané sentar na tua cara, velho. Oh, tem como vocês perceberem que é clutch e não mandar a porra da mensagem? Eu agradeço, hein. Ainda mais se tiver, sem reagem. Mas assim, manda na hora que não tiver no clutch, velho. Eu tenho as flechas aqui. Nossa! Tá morto ali, mano. Baguei uma. Comeu rato, comeu rato. Comeu rato, comeu rato. Rato atrás. Rato. Rato. Calma, calma. Fica vivo. Nossa! Que absurdo. Tinha mais um van. Flashbacks! Apareceu que era só as costas. Tinha mais um van. Acabou. Boa. Boa. Não! Puta, tinha de fio. Tinha ilícita, mano. Calma, calma. Morrer não, morrer não. Ai, meu Deus, Fallen do seu! Vai, Fallen! Vai! Vai, cara! Boa, cara! Ataque e volta, ataque e volta. Bora, bora, bora. Ataque e volta. O rumo que passa, bora, bora. Vai, jogamos. A equipe vai segurar pelo meio, que já caiu inclusivamente, olha a flexada, Raze! A segunda é boa, a terceira também, mais uma pra ele! Pode ser a última, meu Deus! Que rodasse é esse? Vai ter vários armas. Nossa. Ah, mano. Quase terra, dona aranha. Vem, vem, vem. Caralho, com a cara, eu nem minha, mané. Tem embaixo, DZ. Mais um, mais um. Porra! Beleza, quanto barulho. Quanto barulho? Toma o HS. Ah, banana. Tinha mais um. Tá só desse cara. Ah! Você, meu pelo, você é louco, cara! O que? No meio. Bateleiro já. Bateleiro já. Bateleiro já. Bateleiro. Não, cara. Tem um tapete. Um meio, outro, cê. Deixa eu chequeir. Ah, embaixo da roça. Encontrou um bomb. Os dois aí? Vem, vem porra! Eu fui lá com essa quadra. Nossa. Nossa, velho. Ele colocou lá muito boa já. Já que foi base aí, velho. Que isso, primo? O cara não liga também. A peixe, a peixe entrou, gente. Ué. 4B, cês tão ali, velho. Vou ficar marcando base só. Cruzou já ou não? Não. Não. 2-0. 2-0. 2-0. Passaram, não liga. 2-0. 2-0. Alpi, eagle. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Que isso? Arranado! Que que isso? Que que isso? O cara nem reagiu, velho. O cara nem reagiu. Que que é o cara nem reagiu. Que que ia chegar? Ia ia, ia. Não paro por nada ninguém. Prometi isso quando comecei. É até o fim eu tô bem. Se nunca foi como eu pensei. Se eu falo, eu faço o meu bem. Eu sou tão melhor do que eu imaginei. Hoje eu só procuro alguém. Quem me faça querer...